Deixa deságua a tempestade Inundar a cidade Porque há de um sol dentro de nós Queixas, sabe bem que não temos E seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja, um olhar de quem ama Não reflete um drama não É a expressão mais sincera assim Eu vim pra provar que o amor quando é puro Desperto e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair que bom tempo há de vir Quando o amor decide mudar o visual Trazendo a paz no sol Que importa se o tempo lá fora vai mal Que importa se há tanta lama nas ruas E o céu sem brilho de luar Se o clarão da luz No seu olhar vem me guiar Conduz seus passos Por onde quer que eu vá Se há tanta lama nas ruas E o céu é deserto e sem brilho de luar Se o clarão da luz No seu olhar vem me guiar Com dois seus passos Por onde quer que eu vá Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez Acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gostar de mim Gostar de quem não gosta de mim De mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que E estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Na rua, na chuva, na fazenda Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapê Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapê Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que E estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapê De sapê De sapê De sapê